Olá, muito boa noite. O nosso convidado de hoje é um conhecido e respeitado escritor gaúcho. Natural de Porto Alegre, ele é formado em Direito, também foi violoncelista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Professor universitário desde a década de 70, há quase 30 anos, é o responsável por uma das mais tradicionais e conceituadas oficinas de criação literárias do país. E agora, em dezembro, ele conclui a sua atuação como secretário estadual da cultura. Nós estamos hoje frente a frente com Luiz Antônio Assis Brasil. Para entrevistá-lo, contamos na bancada com a presença de Adriana Androvandi, repórter de cultura do jornal Correio do Povo, César Fraga, editor do jornal Extra Classe e a produtora cultural Dedé Ribeiro. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Nós lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio. E tem a reapresentação nas quintas-feiras, à meia-noite e meia, somente pela TVE. E você pode compartilhar, curtir, sugerir assuntos aqui para o programa, através da nossa página, no facebook.com.br. Frente a Frente. Começa o programa dando boa noite, secretário. Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite aos colegas. Secretário, após quatro anos gerenciando as políticas culturais aqui do Estado, o que o senhor leva, assim, como destaque, o que o senhor leva com prazer, assim, de deixar agora, para o próximo ano, para o seu sucessor? Várias coisas. Creio que, no plano concreto, visível, creio que está o início da construção da Sala Sinfônica. Mas há também, há outras ações visíveis, como a restauração da Casa de Cultura Mariquintana, enfim. Mas me parece que a ação invisível, entre aspas, é a reaproximação com a comunidade cultural e o partilhamento das nossas experiências de administração cultural com a comunidade também, através dos colegiados setoriais e outros mecanismos, como conferências de cultura, diálogos culturais, em que aquilo foi tudo construído, quer dizer, a nossa experiência é uma experiência partilhada e construída a muitas vozes, a muitas mãos. E, na secretaria, especificamente, há uma equipe que é espantosamente boa, muito bem situada, uma equipe pensante e de realizadores. É muito qualificada. Então, esse tipo de experiência, que eu diria que é a experiência não visível, ela tem um valor e uma dimensão que, talvez, só no futuro nós venhamos a entender na sua grandeza. Teve um aumento do orçamento da cultura, que acho que no início eram 16 milhões e pulou para 100 milhões, acho que isso dá uns 500%, mais os convênios com o MINK. Como é que foi investido esse montante? Como é que foi distribuído? Porque é uma soma... Então, nós tínhamos deficiências muito graves na secretaria, quando assumimos, que eram principalmente carências em pessoal. Não conseguimos sofrer tudo, mas conseguimos melhorar. E esses recursos todos, que, digamos, a gente pode somar esse valor, que foi acrescido de mais de 500%, com os convênios, porque também isso participa nos convênios, quer dizer, são recursos que são alocados na secretaria para a participação nos convênios. Mas não acaba sendo tudo absorvido pela máquina e pouco aparece para a população? É. Então, o que nós temos? No caso, por exemplo, da Sala Sinfônica, nós tivemos aí um ingresso bastante forte do Orçamento Geral da União, através de uma iniciativa do governador Tarso Geno, que mobilizou toda a bancada de todos os partidos, conseguiu. E isso implica uma contrapartida também muito grande, muito pesada. Nós temos os convênios também que estão ligados aos pontos de cultura. Essa experiência funcionou, secretário? Está funcionando. Nós estamos com, atualmente, 82. Nós vamos ter mais até o final do ano. Está em fase de conveniamento. Para o nosso espectador entender como é que funcionam os pontos de cultura. Ah, então. Pois é. Então, os pontos de cultura, eles não são criados propriamente pelo governo. Eles são reconhecidos e incentivados. Então, são instituições culturais da comunidade, pré-existentes, com pelo menos três anos de CGC, que recebem uma importância, um valor em três anos para qualificar o seu trabalho. Então, de certo modo, significa o reconhecimento por parte do poder público dessa ação, dessas entidades pré-existentes. E, por outro lado, é também um exercício de estímulo. Então, as entidades estão recebendo, entre as parcelas, já receberam a primeira, já estão prestando contas. E, com isso, então, qualificam o seu trabalho. Nós temos alguns pontos de cultura, uns com muito mais atuação, de muito maior tempo, como o quilombo do Sopapo, aqui na Zona Sul. E temos outros que estão iniciando, que são pontos de cultura, muitas vezes, que tratam de minorias, especialmente minorias étnicas e tal, que tem, e realmente é admirável o que existe de organização social dentro da cultura. É impressionante. E só para concluir, antes de passar a palavra para os colegas, assim, o senhor falou na Casa de Cultura, e a Casa de Cultura meio que virou uma lenda, a reforma legal de cultura. Depois tem a volta. Eu queria que o senhor explicasse um pouco quais foram os entraves ali, autarquias, órgãos que criaram alguns entraves, disputas políticas, o que é que o... A gente fala assim. Bom, mas, enfim, pegando já... Até explicasse em quanto tempo está demorando. É, exatamente. A questão é a seguinte, não é a falta de recurso. É que é o seguinte, porque o recurso é do Banrisul. Então, o que acontece? É uma obra demorada. É uma restauração demorada. Por quê? Porque é um prédio tombado. Então, se nós formos substituir uma janela, nós temos de mandar fazer uma janela igual àquela que estava antes. Se uma maçaneta, né, como se dizia, não sei se chama ainda de cremona, né, se precisa substituir aquela, tem que ser mandado fazer. Então, é um trabalho muito minucioso. Mas o que nós conseguimos? Nós conseguimos externamente... Ela está pronta. Realmente ela está pronta. Tanto que no dia, no dia 2, vamos inaugurar essa restauração externa. O prédio estava bastante complicado. Bastante complicado na parte, na sua parte externa, mas também, mas também telhado, a cúpula, né, a cúpula estava bastante deteriorada. Então, foi preciso estabilizar e restaurar, né, tudo isso. Então, o que que acontece? Hoje nós temos, então, a restauração da casa externamente. Nós estávamos toda ela com o tapone em volta. Estamos tirando, já não há mais tapones, né. Por que que havia tapones? Quando nós assumimos, um pedaço da decoração externa da casa caiu. E, por sorte, não atingiu ninguém. Foi realmente uma grande sorte, né. Não, para aí. Vamos estabilizar isso aí. Então, é um trabalho muito, muito, muito minucioso, né. O Barrissul está comprometido com a sequência disso aí, né. E, seguramente, o Barrissul vai honrar esse compromisso, né, porque tudo é dinheiro incentivado, né. E nós temos uma atuante associação de amigos da Casa de Cultura Marquintana, que é a primeira a querer com que aquilo aconteça logo, né, mas também é a primeira a reconhecer que é necessário respeitar os parâmetros estabelecidos pela arquitetura que trata de restauro. Então, é isso aí. É uma questão rigorosamente técnica. É só isso. Bom, eu tenho uma... Todos são jornalistas aqui, né, mas eu atuo como produtora mesmo, né. Então, as minhas questões, elas são mais do ponto de vista de quem está trabalhando com a cultura, com o trabalhador da cultura, né, o produtor, o artista ali diretamente. Então, eu tenho uma questão que vai juntar depois com a do César, né, que tem a ver com essa questão de Barrissul, dos editais e tudo mais. Mas, antes, eu queria fazer um elogio, assim, sabe. Para os produtores e para os artistas, eu acho que o seu governo, ele vai ser lembrado como o que criou o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, que foi realmente muito, muito importante para nós. Eu sei de cadeira porque quando começam essas coisas, assim, né, eu inscrevo, mesmo que... Para ver o que acontece, né, vamos testar. Inscrevi no primeiro FAC, não passei com... Muito justamente, meu projeto não estava adequado, né, mas era um teste. Fiz outra vez, passei, né, tudo concluído, né. Então, depois, num terceiro projeto, entramos também num outro tipo de edital, que foi o Movida Circo, que foi... Terminou agora com um sucesso muito grande, foi muito bacana, com pouco recurso, dava para fazer muito, né. Então, o mínimo de recurso que se coloca na mão dos produtores aqui, a gente faz muita coisa, né. E o FAC foi realmente fantástico. E também tenho esse ilugio a dar à equipe lá, que é incrível, assim. Perder a Denise Pereira, para nós, vai ser... Vai ser, assim, a coisa mais triste do mundo, assim, porque é com estrelinhas, assim, né. A atuação dela. O Rafael, maravilhoso também, né, mas é aquilo que a gente sabe, assim, o Rafael, no governo da Ieda, não conseguia fazer nada, né. Infelizmente. Mas agora, isso aí funcionou muito. A minha pergunta é, existe a garantia, o fundo é lei, existe a garantia de continuidade, isso a gente não pode perder isso. Eu só queria fazer um pequeno retoquezinho, que, na verdade, o FAC foi criado em novembro de 2010, um mês antes de nós assumirmos. Então, o que aconteceu? Toda a lei, né, nós pusemos em execução. E isso é um dado muito importante. Desculpa, mas já tinham sido criados outros fundos e que nunca tinham sido colocados em execução, entende? Então, o mérito continua sendo de você. Bom, enfim, pois é. Então, é... Acho que caberia explicar um pouco como funciona o FAC, né, porque ele concentra um pouco os recursos... É, é verdade, é. E faz uma distribuição diferente, né? Claro. Será que está ótimo hoje fazendo... Não, mas não está certo. Claro, não está certo. A gente fica falando no FAC, FAC, né? Não, tem razão, claro. Não, então, o que acontece é que o FAC é alimentado fundamentalmente pela LIC, pela Lei de Incentivo à Cultura, que é um recolhimento que fazem as produções culturais, fundamentalmente. E isso conseguimos aumentar o valor do FAC de uma forma espantosa. Então, o que acontece? Nós temos os dois mecanismos. A Lei de Incentivo à Cultura, né? E que é... Eu acho que isso todo mundo conhece, né? E temos o FAC. Então, o que acontece? Através do FAC, é possível fazer uma política cultural de incentivos a partir dos propósitos dessa política. E isso acontece nos editais. Pronto, então. A LIC é um pouco diferente. A LIC, nós não temos o controle dessa política. Não sei se devemos ter, mas o fato é que não temos. Então, isso vai depender da demanda dos produtores culturais, dos investidores, que utilizam a lei, e que o Estado, então, favorece através do que se chama genericamente de renúncia fiscal. Então, nós temos esses dois mecanismos. A política cultural, digamos assim, que parte de propósitos é feita através do fundo. Fundo de Apoio à Cultura, porque é um recurso direto que é dado ao produtor cultural. Você tem ideia de quantos projetos foram executados através do FAC? São centenas. Olha, são centenas. Mas são centenas. Eu não tenho aquele... E com uma cobertura de todo o Estado também. De cabeça, sim, todo o Estado, claro. E os concursos do FAC, eles são setorizados. Então, é interessante porque a política da própria Secretaria define, está tendo muita demanda numa área X. Então, festivais, estão tendo muita demanda. Então, se abre um edital específico para festivais. Se abre um edital específico para determinadas coisas. Então, as pessoas ficam ligadas e dizem, ó, vai abrir um edital de verba direta. Quer dizer, o produtor não tem que bater na empresa. Recebe diretamente aquele valor. Isso é interessante. Isso é muito bom. Ele dissemina bastante. E tem, então, esse sentido bastante democrático. E vai daí na função realmente do poder público, que é a função de incentivar as coisas que não têm saída comercial. É isso. Se botar na LIC, a empresa vai patrocinar sempre ali, né? A Invet Sangalo. Tudo que está fazendo sucesso, porque ela quer aparecer. O fundo, não. Então, o fundo é a única saída para pesquisa de linguagem, né? Para pessoas que estão buscando novas formas. Quer dizer, a nossa arte, ela se adianta, ela busca, ela pode desenvolver novas ferramentas de compreensão do público através desse recurso direto. Se a gente não tem isso, a gente não tem isso. No certo sentido, é uma mudança de paradigma, né? Porque nós estávamos, enfim, quer dizer, havia uma certa predominância de uma política de grandes eventos. Nós, enfim, mudamos esse paradigma, pelo menos no nosso governo, né? E essa é uma questão, naturalmente, que é aberta para a comunidade cultural, né? Mas dado o sucesso da política de editais, que não tem, digamos, o apoio unânime, diga-se isso, é uma democracia, é assim mesmo, tem que ser assim, né? Conseguimos, então, contemplar justamente esses setores que não encontram, digamos, uma possibilidade comercial de aparecer. E isso foi um grande sucesso. Secretário, eu gostaria também de aproveitar e perguntar da área de cinema, que muitas faculdades no Estado estão abrindo e turmas concluindo cursos de cinema especificamente. e esses editais também estão contemplando a área de cinema para novos filmes. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa área do Rio Grande do Sul como um polo de cinema. Claro. Então, Rio Grande do Sul, polo cinematográfico, né? Foi o slogan. Bom, o que acontece, ninguém ignora que a produção cinematográfica no Rio Grande do Sul é exuberante. Ninguém ignora também que era cara. A produção de um filme realmente demanda um recurso formidável. Então, logo a partir do que nós assumimos, começamos a trabalhar esse aspecto. Então, isso foi, inicialmente, colocamos uma edital para finalização de longas. Depois repetimos. E foi realmente um grande sucesso. Esses longas puderam, então, ser finalizados. Eram valores até 100 mil, uma coisa assim. E aí, o que acontece? Isso possibilitou o pessoal ir para Gramado. Para apresentar em Gramado. Havia uma demanda que nos foi trazida pelo Cassola, então, diretor do Instituto Estadual de Cinema, que era de produtores que estavam com o seu filme quase pronto e não conseguiam. Bom, agora nós, então, estamos com o Edital em plena execução para a realização de longas junto com a Cine. E nós estamos, até creio que ontem, foram publicados no Diário Oficial os últimos selecionados após os recursos que houve. Então, assim, pode ser que não seja comparável ao que outros estados historicamente dedicam ao cinema. É inegável que há estados que dedicam verbas muito importantes. E aqui poderia estar, por exemplo, a Bahia. Mas não é só para o cinema. A cultura tem uma relevância, assim, imensa. Então, mas nós temos que começar. Então, é isso aí. Quer dizer, editar de finalização de longas e editar para a realização de longas. Então, vamos ter o resultado desse edital. Vamos ter os resultados em Gramado em 2015. Secretário, continuando, assim, um pouquinho, né, do que a Dede falou, dessa questão de que os produtores culturais festejam, de certa forma, né, até as políticas que foram aplicadas nesses últimos anos. Mas o que o senhor acha, assim, quais são os principais desafios que eles terão a partir de agora? Manter o que já tem, conseguir coisas novas, o que que tem? Posso me perguntar uma pergunta? Claro, claro. O que o senhor mais teme que seja descontinuado no próximo governo? É, na minha pergunta, de fato, também, né? Que foi conquistado, construído, né, nesse governo e que, enfim, que teve reconhecimento, né, da classe artística e dos produtores culturais e que, bom, se teme que não vá ter continuidade. Não sei. Eu penso assim, ó, que cada governo tem a sua linha de trabalho, isso é natural. Quando nós assumimos, nós tínhamos a nossa linha de trabalho, né, que fundamentalmente era recuperar, digamos, o poder do Estado como articulador das políticas culturais públicas, né, que o Estado tinha se recolhido dentro de uma mentalidade neoliberal, né, foi se encolhendo, 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 para deixar só a lei de incentivo, né, então, isso era uma questão. Eu não sei, realmente, eu não, eu creio que eu não temo, não temo por nada no seguinte, por quê? Porque nós estamos com vários convênios, convênios nossos com o Ministério, em plena execução, né, e estamos com inúmeros, centenas e centenas de convênios com a sociedade, né, por exemplo, os pontos de cultura. Os pontos de cultura têm o recurso assegurado, né, e é um projeto para três anos, então, nós começamos agora, então, depois vai, então, 2014, 2015, 2016, recebem as três parcelas dos pontos de cultura. Então, me parece que é uma, é uma, são políticas que estão consolidadas, né, que estão consolidadas em termos de convênios. Agora, é, eu não, eu não sei, eu não vi ainda, não sei qual é a proposta para a cultura, realmente, não sei, né, né, aí se eu tivesse... A equipe de transição ainda não conversou com vocês? Então, o que acontece é que o governo está trabalhando, o governo está dialogando diretamente governo a governo, não são as secretarias com as secretarias. Isso talvez possa acontecer no mês de dezembro, mas atualmente é governo com governo, né. Então, quando há alguma demanda, eles mandam para a secretaria, a secretaria manda para o governo, e aí a gente... E a cultura vai ser a última conversa. Nesse momento, é, nesse momento, é, nesse momento a questão financeira, enfim, econômica é a que está dominando. Sim, claro, sim. Isso aí, mas, enfim, né, se, quando surgirem, então, as propostas é que a gente poderá, poderá ver, né. Imagino, aí são, realmente é uma mera especulação, que nós vamos ter alguma restrição orçamentária, porque isso já foi dito pelo futuro governador, né, quer dizer, então a gente terá que ver, quer dizer, não no sentido assim, vou reduzir o orçamento, não disse explicitamente, mas colocou que, enfim, que haverá alguma austeridade. E, vamos ver, né, se os convênios se mantiverem, então nós vamos ter uma continuidade, inclusive o convênio com a Ancine, né. Então, nós estamos, nós estamos, portanto, dependentes, né, de convênios consolidados. A própria Constituição da Sala Sinfônica decorre de um convênio. Se quiser, o nosso tempo aqui do primeiro bloco está indo, então eu vou pedir um intervalo, primeiro, para a gente continuar depois e conversar mais. Então, fazemos um breve intervalo e já voltamos, conversando com o escritor e secretário da Cultura, Luiz Antônio Assis Brasil. Legenda Adriana Zanotto